Música Essas lágrimas que escorrem dos teus olhos Só Jesus é que pode enxugá-las Se tu vives tão sozinho, sem paz, sem amor Cristo quer ser seu amigo Ele já levou sobre si Nossas dores e os nossos pecados Foi confundido a gente que nós somos capaz Hoje somos parte do reino de Deus Só Jesus é que pode enxugá-las Música 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 Música